Jaime trabalha desde a década de 80 com representação comercial em Santa Catarina. A experiência fez o técnico agropecuário montar a própria empresa e abrir em 2002 a Macrovet Distribuidora. Eu comecei as minhas atividades como representante comercial em 1986 e de lá para cá trabalhei em uma empresa e de lá para cá a gente sempre teve esse pensamento de criar o nosso próprio negócio juntamente com a família. A Macrovet é responsável por distribuir produtos da Urufino Saúde Animal. As mercadorias são estocadas na empresa em Chapecó e aguardam o pedido dos clientes para serem enviadas para outras cidades da região. Mais do que produtos, a empresa também leva informações aos clientes. Não adianta simplesmente ir lá vender e não ter uma assistência, não ter uma conversa com os clientes. Então é o nosso, a gente preza muito um atendimento, é isso que é a Macrovet. É o pós-venda, é o atendimento, que isso eu acho que é muito importante. São os técnicos da Macrovet que levam as soluções e assistência para as cooperativas e lojas agropecuárias. Juliana é um deles. Hoje tirou as dúvidas de balconistas da revenda da Cooper Oeste, parceira há mais de uma década da Macrovet. Nós da Macrovet temos com a Cooper Oeste aqui uma parceria com uma mão dupla que a gente chama. A gente dá todo o suporte para eles, tanto em questão comercial quanto na questão técnica. Qualquer dúvida que eles tivessem sobre o produto, qualquer curso que a gente realiza na região, a gente está sempre buscando qualificar tanto os veterinários quanto os técnicos de campo da Cooper Oeste. A gente tem uma parceria já há mais de 10 anos com a Ourofina, através da Macrovet. E além da comercialização dos produtos, que a gente já comercializa há tanto tempo, tem também um suporte da parte deles, com o representante, com o veterinário, para toda a nossa equipe, que a gente trabalha com uma equipe técnica, a campo, com os balconistas. Então sempre tem palestras, informações. Então esse suporte é muito importante para a gente ter uma parceria, fortalecer cada vez a nossa parceria com a Macrovet e o Ourofino. Ourofino e Macrovet, parceria forte para desenvolver a agropecuária de Santa Catarina. Temos certeza que cada vez mais essa parceria vai estar se concretizando. Nós somos constituídos de parcerias onde essas pessoas fazem os nossos negócios fluidificarem aí para o campo e fazerem com que esse sucesso da Ourofino se estenda então por todo o campo, através dos nossos parceiros, inclusive com os distribuidores, como no caso a Macrovet, que faz um excelente trabalho aqui no extremo oeste catarinense. Legenda Adriana Zanotto